Em Natal, ABC e Paissandu. Echeverria marcou para o ABC. Três minutos depois, Dalberto ampliou. Wesley descontou ainda no primeiro tempo para o Papão, mas foi o time de Natal que venceu. Terminou ABC 2, Paissandu 1. O Guarani recebeu gol esporte. Fulagale, livre dentro da área, abriu o placar para o Bugri. O time mineiro empatou com Wesley. E só aos 43 minutos do segundo tempo, o Guarani achou um gol. William Rocha no reflexo e enganou o goleiro. Terminou Guarani 2, Boisporte 1. E o Juventude é o novo líder. Venceu Criciúma com o gol do Vinícius. Na Arena Pernambuco, o Náutico saiu na frente. Manuel bateu forte, a bola desviou e entrou. Só que pouco tempo depois, em um ataque que parecia despretensioso, Júlio César cruzou na área e o artilheiro Robert empatou para o Rubrão. Em Florianópolis, Figueirense Internacional. Vitor Cuesta, de cabeça, fez para os colorados. Mas o Figueira chegou a empate ainda no primeiro tempo, com o gol do Enam. Só na etapa final, o Inter conseguiu mudar o jogo. Bodker cruzou e Diego Gonçalves fechou o placar. Terminou. Internacional 2, Figueirense 1. O Londrina recebeu o Paraná Clube. Gabriel Dias fez para os visitantes. O empate só saiu aos 46 minutos do segundo tempo. Arthur mandou no ângulo, deixando tudo igual no café. Terminou Londrina 1, Paraná Clube também 1. E lá no Independência, o América Mineiro venceu o Ceará por 1 a 0, com o gol do atacante Rafael Lima. E para encerrar, no Rei Pelé, teve CRB e Brasil de Pelotas. O único gol da partida saiu aos 41 minutos da etapa final. Flávio Boaventura garantiu a vitória ao Brasil de Pelotas. Terminou o Brasil de Pelotas 1, CRB 0. Flávio Boaventura, que foi retirado de um voo do Vila Nova, Salvador, para cá. Esse CRB é um time... Tomou um querosene... CRB... Seu bássolo, o que é aquilo ali? Falei, é um jogador do Vila. Fazendo aquilo ali, com o Eromoça, mexendo tudo, tira da delegação e bate a conta dele. O CRB está igual ao ano passado. Ele ganhava fora e perdia em casa. Por isso que não subiu. Igual o Tigrão, ano passado. Exatamente. Mas ele... Tanto que ele veio aqui e ganhou dos três, né? Ganhou. Ganhou do Atlético, ganhou do Vila e perdeu para o Goiás. Não, acho que empatou com o Goiás. Não, não. Ganhou do Vila, ele ganhou do Vila, ganhou do Atlético e perdeu para o Goiás, segundo turno. Isso, isso. Aí lá, ele perdeu para o Vila, perdeu para o Atlético e ganhou do Goiás. Fez o contrário. Ele ficou 0x0 com os times goianos. Mas o Brasil de pelotas, o Juventude, bem, é um time muito forte. Então é isso. Todo dia vai ter uma mudança nessa classificação. Daqui a pouco o Inter chega lá em cima e não sai mais. Você não pode desgarrar lá dos primeiros colocados. E não sai mais.